Bom, galera, no último vídeo, a rapaziada me perguntou, né, basicamente, de como que funciona esse novo evento que tá rolando aqui no K-Drop. Pra quem nunca, não veio aqui ainda no K-Drop, ou não conhece o K-Drop, é um dos melhores sites de abertura de caixas hoje do CSGO mundial, tá, rapaziada? Não é à toa que tem mais de 29 mil pessoas online, não é à toa que dá 10% de bônus no depósito, tem esses major eventos, tem um evento, mano, eles a cada mês tem um evento diferente. No evento desse mês, é um evento que se chama Major, vale muito a pena você dar uma conferida, é bom, eu pelo menos gosto, tá, rapaziada? E se você vir aqui com o código promocional, DNXSGO, tudo maiúsculo, tá, rapaziada? DNXSGO, você ganha 10% de bônus, você pode recarregar via skins, via PayPal, via Pix, via tudo, mano, cartão de crédito, débito, do jeito que você quiser. Mas só que tem outra coisa melhor ainda, rapaziada, além disso, mano, se você for novo aqui no K-Drop, pra você experimentar, o K-Drop te dá quase 5 reais de graça. Só clicando no primeiro link que tem na descrição, que é o do K-Drop mesmo, você vai ser direcionado pra cá. Só que a intenção de hoje nesse vídeo é mostrar sobre o Major Event, o seu nível, qual que é o meu nível, galera? É o nível 100. E o que que acontece, família? Você pode simplesmente, tá vendo esse passe aqui? Eu acho muito legal esse passe justamente por isso. Você pode vir simplesmente aqui e ir resgatando. Você vai depositando, você vai abrindo caixa, você vai ganhando esse bônus aqui, ó, do evento, tá vendo aqui? E nesse bônus do evento, você vai o pano de level, e com esses levels, você pode pegar todos esses brindes aqui, tá vendo, ó? Dinheiro, 19, dinheiro, aqui uma caixa grátis, que eu vou até pegar uma caixa grátis pra vocês verem o que que eu vou ganhar, ó. Reclamado, eu ganhei uma fio de teste aqui, pá, um dólar aqui, dá pra pegar outra caixa, dá pra pegar uma caixa do Spec, um dinheirinho, free 5 dólares, a caixa do Lucker, 4 dólares de lucro, por aí vai, mano. Tem um passe aqui, esse passe aqui é tirado mesmo, ó, 10 dólares aqui, uma caixa de 1% Knife, uma caixa do Luke, uma caixa do Frag, de graça, tá, rapaziada? 10 dólares de graça, uma caixa do Smoke de graça. E no final dessa bagatela toda, rapaziada, olha o tanto de skins que você vai ganhar. Você vai ganhar uma caixa, uma faca de graça, tá, rapaziada? Ou se não, você pode clicar aqui, ó, em Bui, Bui Passe. Eu comprei o passe aqui, tá bom, galera, pra mostrar pra vocês. E o que que você ganha nesse passe, galera? Você tem mais vantagens. De começo, você já ganha 10 coins, a todo dia você tem prêmio, tá vendo? A todo dia você tem prêmio, 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 prêmio. Caixas, 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 caixas. Vale muito a pena, mano, 15 dólares em dinheiro, 18 dólares em dinheiro. Ainda vai carregar mais prêmios, 7,50 em dinheiro, 15,50. E sabe o que que eu acho mais legal? No final dessa brincadeira, e eu já posso abrir porque o meu level é 100, eu vou ganhar uma caixa Bloodshot, mano, de 315 dólares, rapaziada. Vamos dar uma suposição, Dani. Eu deposito esses 300 e poucos dólares, você vai quase chegar a esse level. Então você vai ganhar uma caixa Bloodsport de graça. Isso aí se chama CSGO Premium, tá, rapaziada? É uma das caixas mais caras do site que você vai ganhar totalmente de graça, tá, rapaziada? Eu vou abrir uma caixa dessa com vocês antes de finalizar esse vídeo, porque, mano, esse evento, você tem que correr pra cá e eu não vou ficar enrolando vocês, não. 3, 2, 1, vamos lá, rapaziada, seja o que Deus quiser, 300 dólares. Isso aqui, só o lucro. Opa, eu não sei se vai pagar, esperamos que sim. Pagou! Vamos lá, rapaziada, nice! Nice demais, mano, a gente gastou, ganhamos 432 e gastamos a gente 315. Meu Deus, ganhamos mais de 100 dólares, de graça. Então, dando a suposição, Dani, eu depositei esse valor, 300 e poucos dólares. Abri uma caixa que ganhou uma faca de mais de 100 dólares a mais, 200 dólares a mais, quase mil reais a mais de lucro. Vou vir aqui no Major Event e vou abrir mais uma caixa totalmente de graça, rapaziada. Basicamente é isso. Fora que você ganha 25 dólares, fora que você ganha caixa de 40 dólares, caixa de 20 dólares, 25 dólares aqui. Só nessa brincadeira do final aqui, mano, você já fica bonado de skins e de dinheiro aqui no K-Drop, tá bom? Então, corre pra cá, skins de graça, evento, um passe de graça. Ah, Dani, eu não tenho muito dinheiro. Tenho passe de graça, meu parceiro. Tenho passe de graça. Agora, se você comprar, eu acho que vale mais a pena, que é prêmio todo dia, você pode abrir mais caixas. Então, fica assim, rapaziada. Espero vocês aqui no K-Drop. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou e fui! Um beijo no coração de vocês. 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 Tchau, tchau.